O VALOR DE UMA MERCADORIA 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 Hoje nós vamos tentar ventilar aqui algumas coisas relacionadas à mercadoria A mercadoria é tudo aquilo, nós vimos no capítulo 5 que vocês leram É tudo aquilo que é comprado e vendido Pois bem, ela se apresenta sob a forma de valor de uso e valor de troca Então esses conceitos, valor de uso, valor de troca e valor Precisa estar muito claramente delimitado Comecemos com o valor de uso, que é o mais fácil Valor de uso, gente, nada mais é do que A utilidade que determinada mercadoria tem Ela serve para alguma coisa Veja, é uma relação entre o homem e uma coisa O ser humano valoriza neste sentido De que isto é bom para mim Isto é útil Veja, não é uma relação social É uma relação entre ser humano e coisa O valor de uso é, portanto, não é uma categoria econômica estritamente Não é quanto tem de valor de uso É qual o valor de uso São coisas de qualidades diferentes Essa palavra valor leva as pessoas a pensar que é uma quantidade de valor de uso Não No valor de troca, sim Mas o valor de troca já é outra coisa Então, o valor de uso é a qualidade que a mercadoria tem De atender necessidades humanas E o valor de troca? O valor de troca é a qualidade É uma propriedade que a mercadoria tem De se trocar por outras mercadorias Veja, aqui já supõe uma relação social Porque para eu trocar uma mercadoria Eu tenho que entrar em contato com outra pessoa Então, é uma relação social A relação de troca Valor de uso e valor de troca Expressam, na verdade Duas propriedades que a mercadoria tem Toda mercadoria tem valor de uso E valor de troca Pois bem No capítulo que vocês leram Ou que os que não leram Eu estimulo a que leiam Nós verificamos Nós verificamos De certa forma O caráter volúvel Do valor de troca Que uma mercadoria Ela pode ter um valor de uso Ou até mais que um Mas ela tem Não um valor de troca Mas infinitos valores de troca Nós vimos que cada mercadoria Pode trocar-se Por todas as mercadorias que existem Então, ela tem infinitos valores de troca Quando eu falo, por exemplo Que uma mesa Um exemplo que eu dou no livro Que uma mesa É trocável por quatro garrafas de vinho As quatro garrafas de vinho São uma mercadoria Que expressa O valor Da mercadoria mesa Quer dizer É uma coisa concreta É uma mercadoria concreta Que expressa O valor da mercadoria Então, o valor de uso É a qualidade O valor de troca É a quantidade De alguma coisa Que existe na mercadoria O valor de troca É por ele ser Ter Ser De uma quantidade infinita Na mercadoria Mostra a universalidade De toda a mercadoria Todas as mercadorias São trocáveis por todas Inclusive pela mercadoria de dinheiro Nós vimos que o dinheiro É uma mercadoria também Porque ele tem valor de uso Servir para troca de mercadorias Por exemplo Para viabilizar as trocas E tem valor de troca O quanto ele vale Pois bem Esta reflexão A respeito das propriedades Das mercadorias Nos leva a esta conclusão Como todas as mercadorias São permutáveis entre si Significa que essas mercadorias Têm algo em comum Certo? Então Nós Podemos dizer Que todas as mercadorias Veja São mercadorias diferentes Que devem ter algo igual Tá? Você uma hora troca Uma mesa por Por quatro garrafas de vinho Na outra hora Você troca uma mesa Por duas gravatas Sei lá E assim por diante Ou por cem reais E você vai ver Que são Mercadorias diferentes De qualidade Diferente São coisas diferentes Denotando Que elas têm Alguma coisa igual Que faz com que Elas possam ser Permutáveis Para facilitar a nossa reflexão Chamamos Essa alguma coisa igual De valor Não resolvemos ainda o caso Mas pelo menos Nós botamos nome Na nossa ignorância O que nós temos que procurar É uma coisa Chamada valor Mas agora nós já temos Estabelecido Que esta coisa Valor É algo que existe Em todas as mercadorias E é algo que existe De igual Em todas as mercadorias Pensando Refletindo Buscando Escarafunchando Por todos os meios O que existe de igual Em todas as mercadorias Nós só podemos chegar A uma conclusão O que existe de igual Em todas as mercadorias É o fato De elas serem Produtos Do trabalho Humano Então Agora nós podemos dizer O que produz Valor Certamente É o trabalho humano Porque é a única coisa Que nós temos de igual E nós chegamos A essa conclusão Porque nós examinamos Cristalinamente De uma forma Quase matemática Bastante lógica As propriedades Das mercadorias E o que faz Com que ela seja Mercadoria O que faz Com que ela seja Mercadoria É algo que ela tem Que as mercadorias Tem em comum E que todas elas Possuem Esse algo É o trabalho Veja Nós não determinamos O que é isso Sabemos que é O trabalho humano Mas aí começa a encontrar Algumas dificuldades Muito grandes Que tipo de trabalho humano Os trabalhos não são iguais Esse é um assunto Para um próximo capítulo Mas desde já Nós podemos Com toda a segurança Dizer O que produz O valor É o trabalho O trabalho Que é despendido O trabalho Que dá como resultado A mercadoria Outros economistas Tinham chegado A esta conclusão Mas apenas Marx conseguiu Explicar Por que Os outros Fugiram do problema Porque não conseguia Entender como Que o trabalho É igual Isso será feito Por Karl Marx E nós vamos ver Nos próximos capítulos Mas fica bastante Claro aqui A necessidade De Ter presente Esses conceitos Principalmente A diferença Entre valor De troca Que é a forma Como a mercadoria Se expressa E valor Que é algo Invisível Ele só aparece Sob a forma De valor De troca Valor de troca É algo concreto Valor É algo Abstrato Isto é importante Compreender E muita gente Muita gente Às vezes de nome Que se diz Economistas E assim por diante Não conseguem Saber essa diferença Essa diferença É fundamental Se você não conseguiu Compreender isso Volte a ler Volte a refletir Porque isso É importante Para a sequência Das nossas discussões E retomemos No próximo capítulo No próximo capítulo No próximo capítulo